Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face off. É full face off. Eu já estou pura letras, eu na verdade acho que é a Ginny que anda a gamar letras porque já não há U's praticamente e já só há um F, tipo, normalmente tem 3 letras de cara. Eu sei que vocês não querem saber isto, mas estou para dizer que é full face off. Eu pus full ace off porque eu não encontro mais nenhum F. Acho que a dona Ginny anda a gamar letras e... bem. Hoje é o full face off. Eu já fiz full face off de só uma marca, acho que foram os únicos que eu fiz. Entretanto, se tiveste a ideia, como recebi uma base da Lamer como prenda e é boa da cara, eu pensei, epá, eu tenho que testar esta base de alguma maneira no canal. Então eu pensei, posso fazer um full face off de produtos mais caros que tenho e sem dúvida que esta base vai estar na mais cara que eu tenho e depois lembrem-me também que posso fazer um full face off de produtos mais baratos que tenho. Hoje começamos com o barato porque vamos começar devagarinho, tipo, vamos subindo, ok? Portanto, hoje temos um full face off com os produtos mais baratos que eu tenho. Fui buscar em todas as categorias, é mesmo full face, ok? Portanto, tem todas as categorias e vocês podem cortar aqui alguns dos passos, mas em todas as categorias. Fui buscar o produto mais barato que eu tinha na minha coleção. Não quer dizer que seja o produto mais barato que existe no mercado, mas dos que eu tenho na minha coleção, excepto algumas alternativas que eu dei que já tive durante o vídeo, são os produtos mais baratos que eu tenho de cada categoria e fiz este full face off de make-up com esses produtos a baixo custo. Portanto, a vida de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha, então vamos começar este full face off de produtos mais baratos. Obviamente há produtos também mais baratos do que estes, mas eu fui procurar a minha coleção e estes foram, creio eu, que não me tenha escapado de nada, os mais baratos que eu encontrei. Para primer, eu estava na dúvida se era um da Catrice ou da The Ordinary, ainda assim o da Catrice eu acho que já foi descontinuado, portanto, eu escolhi o da The Ordinary. Este é o The Ordinary High Adherence Silicone Primer, é daqueles primers que basicamente fazem um efeito blurring aos postos, deixam a pele mais macia, mais smooth e pronta para receber a maquilhagem em seguida. Este aqui vocês conseguem em vários sites, obviamente eu fui à procura e vou deixar na descrição os sites mais baratos, porque cada site tem o seu valor, a verdade é essa, há um consenso mais ou menos, mas depois há sempre diferenças em alguns sites. Eu vou deixar em baixo nos comentários, tipo, nos comentários não, na descrição, a lista de todos os produtos que eu utilizei com links específicos para o sítio mais barato onde eu o encontrei, ok? E no caso, eu creio que, a menos que eu faça outra pesquisa, mas eu apontei aqui todos os valores das coisas que eu tive à procura. Eu encontrei na Look Fantastic a 6,20€ e traz 30 mil litros. Ele vem assim em creme branco e eu aplico mesmo com as mãos em todo o rosto. Acho que vocês conseguem ver, a pele não fica propriamente mato, portanto, normalmente os problemas que fazem o blurinho aos pores, deixam a pele também mato, não é o caso deste. E agora vamos passar para a base. A base também não foi fácil. Eu estava naquela do, a base da The Ordinary, a base da Catrice, a HD Liquid Coverage, mas na verdade a que me pareceu mais barata de todas as que eu tinha é esta, que anda nos cheios de euros, aliás, eu já vos confirmo. Esta é a Essence Fresh & Fit Awake Makeup Glow com Healthy Glow Finish. Esta aqui, então, eu encontrei na Makeup Beauty por 6,29€. Vocês ainda podem utilizar o meu código de desconto, que é RITAPIRES10, para ter 10% de desconto, portanto, ainda conseguem baixar um bocadinho mais este valor. Esta é uma base que deixa, obviamente, a pele luminosa e é mais hidratante. Eu vou tentar aplicar o mínimo possível, porque eu não quero uma cobertura muito intensa, ela tem até boa cobertura. Vou aplicar, se calhar, um pump e meio. Ela está um bocado clara para mim, mas olhem, vamos só aceitar. Pai, eu gosto mesmo do efeito desta base, sabem? Deixar assim a pele luminosa, nem é demais. E depois ela fixa-se bem passada, um bocado vocês espalharem, ela começa-se a fixar, obviamente precisa de pó, mas não fica tipo bueda bugajosa, parece que está a saltar fora da pele. Estou um bocado descoladida agora. Como concealer, vou aplicar o da Catrice One Drop Coverage. Este é o Weightless Concealer Full Coverage with Hyaluronic Acid e Sweatproof. Portanto, ele é de cobertura total, tem ácido hialurónico, é hidratante e é também à prova de suar. E eu, o sítio mais barato onde eu o encontrei, foi no Makeup Beauty e é 5,19€. Traz a mesma quantidade que a maior parte dos concealers, mas como o meu tem imensa cobertura, tipo, literalmente eu apliquei uma gota e dividi dos dois lados e vocês vão ver que isto tipo cobre imenso. O meu é o tom 005 Light Natural. Eu acho que neste momento está tudo um bocadinho claro demais para mim, mas pronto, eu vou aplicar mesmo com o pincel da base. Por fim, vou fixar o rosto todo com o pó da W7. Este é o Flawless Face Loose Color Correcting Mineral Powder. Destei este pó há muito pouco tempo aqui no canal, na verdade. Portanto, isto é, sem dúvida, um pó mais barato e é um pó muito recente aqui na minha coleção. Eu o comprei na Makeup Beauty. Ele é um bom duplo. Aliás, eu vou para o vídeo de duplo. Vocês têm que ver esse vídeo de duplo, porque eu acho que está muito fixe. Por acaso, pronto. O vídeo de duplo vai ficar aqui. Este pó é um duplo do pó da Givenchy, só que este custa R$3,99 na Makeup Beauty e vocês ainda podem usar por pontos de conto. É super fixe, tem um cheiro pavoroso. Não vou mentir, tipo, não é de todo o pó perfeito, porque o cheiro é mesmo mau. Mas, funciona? Já. Fixa? Já. Modifica? Sim. Devemos esquecer um bocado o cheiro. Vou fixar o rosto todo e, por fim, vou fazer... Como estava a dizer, vou fixar o rosto todo com o pó e, por fim, vou fazer o resto de modelação, blush, iluminador, tudo com esta paleta da W7 também. Claro, já sabemos que a W7 faz dupes e, em termos de ética, não é muito bom como marca. Não tenho uma ética boa de todo, mas os portugueses são, efetivamente, baratos e funcionam. Isto é a Sculpt Powder da Cheek Face Palette da W7. É bom dar giro o packaging, então acho que também é um espelho. E tem, então, estes produtos todos. Portanto, tem estes blushes, este bronzer e este iluminador. E eu vou aplicar, depois de fixar tudo com o pó da W7, vou aplicar este bronzer, este iluminador e vou misturar estes dois blushes para finalizar o meu rosto. Ok, por fim, para terminar o rosto, vou fixar tudo. Isto lá está, eu só estou a fazer alguns dos passos porque isto é um full face off. Ou seja, se a rubrica se chama full face off, eu tenho que fazer mesmo um full face off. Mas, por exemplo, o primer de palperas que eu vou aplicar a seguir, o spray fixador, o primer de rosto, isto são tudo produtos e passos que vocês podem completamente passar à frente para ficar um full face mais barato, ok? Eu, como estou a fazer mesmo full face, estou a aplicar tudo e mais alguma coisa. Portanto, vou fixar o rosto todo. Esta ficou a pele. É uma pele que está em conta, ok? E eu acho que está muito bonita. Vou fixar tudo com o Catrice Shake Fix & Glow Spray, que é hidratante, tem flor de catos e extrato de ananás. Tem, assim, estes brilhinhos luminosos muito, muito bonitos. Vocês conseguem ver aí. E deixa a pele super luminosa e ajuda a fixar. E eu encontrei na Makeupity por R$ 5,69 e ele traz 50 ml. Portanto, vou agitá-lo bem. Isto tem que ser bem agitado por causa das purpurinas. E vou fixar o rosto todo. E vou passar às sobrancelhas que vou fazer no instante. O produto mais barato que eu encontrei de sobrancelhas foi, na minha coleção, obviamente, foi o Maybelline Brow Ultra Slim. E este aqui, o sítio mais barato onde eu encontrei foi na Makeupity também, a R$ 6,95. No entanto, há uns da Catrice que também são muito bons, que são os Precise Senna's. Eu vou pôr o da Catrice aqui para vocês verem, que eu acho que ele custa para aí 3€. Portanto, estes também são uma boa opção. Têm muito menos tons do que o da L'Oreal. Aliás, Maybelline, mas também é uma boa opção se quiserem ainda mais barato. E eu já tive esse da Catrice e é excelente. Mas pronto, neste momento só tenho do L'Oreal, portanto, vou fixar. Eu vou preencher as sobrancelhas com o da Maybelline. Eu continuo a dizer L'Oreal. E depois sim passamos para os olhos. Ora para os olhos. Para primer, isto lá está. Se vocês tiverem uma pálpebra super tranquila, excusam-me completamente de pôr este produto. Eu tenho que ser. Portanto, o primer mais barato e que funciona. E aqui eu tenho mil primers e até acho que tenho primers mais baratos do que este. Mas acho que passam tudo de primers que não funcionam. Portanto, se é para ser, é para ser mesmo. O primer mais barato que funciona, que eu encontrei na minha coleção, e funciona muito bem por acaso, é dos meus favoritos. É o da NYX e é o Proof It Eyeshadow Primer. Isto torna não só as vossas pálpebras, tudo o que põem nas vossas pálpebras, o Outer Proof, como também faz com que a pálpebra fique menos oleosa e a sombra dure mais tempo. Eu encontrei na logo fantástica 6,95 e possivelmente poderá ainda ficar mais barato com uma quadra. Portanto, é um primer excelente. Terá 7 mililitros, mas isto dura-vos imenso tempo. Ele é completamente incolor, que são os meus primers de pálpebras favoritos. Porque, apá, lá está. Vocês nunca sabem qual é que é o tom da pálpebra da pessoa. E portanto, eu acho que um primer transparente, translúcido, é sempre muito mais versátil do que um primer com cor. Este da NYX é excelente, funciona super bem. E eu aconselho vivamente, e para o preço, então, é mesmo, mesmo bom. Paletas. É assim, não há paletas na minha coleção mais baratas. E, sinceramente, ponho as minhas mãos no fogo, como são das paletas mais baratas que há no mercado, pelo menos que eu conheça. São as paletas da W7, lá está. Isto é quase um vídeo da W7, porque eles têm mesmo produtos muito baratos. Claro, são dupes de paletas da Oda Beauty, como já sabemos, e eu já testei muitas aqui no canal. A maior parte delas até testei em 2020, 2021, já não compro nenhuma há um tempo. Mas, então, estas paletinhas da W7, vocês encontram nas Maquia Beauty da vida, e são R$2,99 cada uma. Ou, então, têm as grandalhonas, com imensas, por R$5,99. R$2,99 é imbatível. Eu tenho as Soft Hues, tenho as Vivides e tenho as Bare All. Obviamente, como eu as de aqui possui para trabalhar, quero um look mais neutro, portanto, vou utilizar a Bare All, que é R$2,99, como todas as outras. Não faço ideia do que é que vou fazer, mas vou fazer um look rápido. Estava a pensar, se calhar, fazer este na arcada, este no canto externo e este a fazer, tipo, eyeliner, em toda a pálpebra e este na pálpebra toda. Portanto, somates. Estou nesse tono e somudo hoje. Portanto, na pálpebra toda, arcada, canto externo e eyeliner esfumado com a sombra. Pronto, em cima ficou assim, estão a ver. Eu acabei por pôr, portanto, pus esta na pálpebra toda. Acabei por misturar estas duas aqui para a arcada. Depois apetei esta no canto externo e fiz, tipo, um eyeliner esfumado muito suave com este escuro. É tudo look. Tipo, um look todo mate. Vou fazer exatamente a mesma coisa em baixo. Portanto, vou pôr na linha toda das pestanas inferiores, vou pôr as da arcada. E depois, muito pertinho, vou pôr este escuro, assim, só na parte de fora. E, por fim, vou terminar com uma máscara de pestanas que eu adoro, que é super barata. Esta não só fui buscá-la por ser a mais barata da minha coleção, como é uma das minhas favoritas. Está, tipo, numa top 5 marcas pestanas de sempre. É a Catrice Iconista Lash Millionizer Volume Mascara. Está sempre escutada em tudo de lado. Também há nas Wells, fisicamente, e acho que o preço é mais ou menos a mesma coisa. 5,69. Make Beauty, obviamente, vocês conseguem encontrar e ainda pôr códigos de desconto. Quanto mais seca está, melhor é. Esta é nova. Eu vou estreá-la agora, só para o vídeo. E, por acaso, eu já a comprei há um tempo, mas só vou estreá-la para o vídeo, porque estava a guardá-la. Mas ela ainda é melhor, mais seca do que acabadinha de experimentar, como eu vou fazer hoje. Vou terminar os olhos e vou aplicar a máscara de pestanas. E, por fim, passamos para os lábios. Pôr só um bocadinho do iluminador no canto interno, porque isto precisa... Está tudo muito mate. Não é que esteja feio, eu gosto bem deste look. Mas acho que eu preciso aqui de um iluminador e este iluminador desta paleta vai dar giro aqui no canto interno e dá logo outro ar ao olho, não é? Much better, right? Muito melhor. Ok, o look está terminado. Por fim, falta só lábios. E o lábio de lábios mais barato que eu tinha na minha coleção, por acaso, não são uns que eu adoro. Eles funcionam, mas em termos de duração, não são os melhores. Se quiserem dar um bocadinho extra e ter mais duração, eu iria para os da NYX. No entanto, os mais baratos que eu tenho, e é isso que é este vídeo, são os da Catrice. E estes são os Velvet Matte Lip Pencil. Eu tenho no tom... Este é o Vint Love Among the Rose with Trees. Ele, supostamente, é à prova de água e sweatproof e smudgeproof. Eu não acho que a lura sintética, mas pronto. Vou alinar os meus lábios todos com este lápis e, por fim, vamos utilizar um dos batons da Wet n Wild, que são batons que custam R$ 2,99 na MAC Beauty. Há uns anos atrás, toda a gente adorava estes batons por serem verdadeiros dupes dos batons da MAC. E eu tenho boda cores. Eu, na altura, aliás, fiquei viciada neles por causa da Kathleen Light. Vou utilizar o tom que vai ficar melhorzinho aqui. Vai ser o tom 907 Mauve Outer Here. São batons matte, acetinados matte, de longa duração, com cores muito parecidas aos da MAC. Mas vou então terminar com os lábios, lápis e o batom. Por acaso, acho que vou me dar de ideias, porque esta cor é especificamente muito rosa para este look que eu estou a fazer aqui. Portanto, se calhar antes vou ao vermelho, porque acho que é capaz de ficar melhor com isto. Por acaso, se calhar até o escuro fica melhor, sabem? Porque está a fugir um bocadinho ao que eu queria. Eles têm um nude muito famoso desta linha da Wet n Wild, que é o Bare It All, que é um que até a Tati e a Glamoura Furu usa muito. Ou usava muito agora. Acho que já ninguém usa estes batons. Porque é um desfavio difícil, porque eles são super baratos e são muito bons. Acho que vou antes para o escuro. Acho que é capaz de ficar melhorzinho aqui. Vou utilizar então o tom 918 Cherry Bomb. E vou só para um bocadinho, porque isto é extremamente da minha idade. Portanto, eu vou calcar assim as lágrimas, sabem? E vou tentar já ter. Aquele mão fica mesmo full on intensity, porque se eu fizer com a intensidade toda, ele vai ficar assim. Estão a ver? Eles são mesmo intensos. Estes têm uma excelente duração, vai doer. Se quiserem comprar batons baratos com um ótimo duração, estes são excelentes. Os meus já têm um boi de anos e por muito estranho que pareça, continuam com um cheiro, um cheiro bom e uma performance ótima. Mais dissimulado, fica melhor do que intensamente. Claro que esta não é a melhor combinação em termos de cores de olhos e de lábios. Está um bocado tomate de estudo. Preciso de mais blush e preciso de mais bronzer, mas na sua essência é este o look feito. Como já perceberam, está um full face que não fica muito caro. Obviamente há aqui alguns passos que vocês podiam sem dúvida saltar, tipo lápis, lábios, não precisavam que tenham aplicado só batom. O primer de pálpebras, o primer de rosto, podiam ter saltado, um super fixador idem. Na verdade podiam ter saltado mais passos, mas eu aqui para fazer um full face off fui o mesmo full face off. Vou só pôr um bocadinho mais de blush e de bronzer e terminamos este vídeo. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como deu para perceber, eu fiz aqui alguns passos que são um bocadinho mais extras e não precisavam propriamente, mas eu vou pôr aqui em cima o valor total deste full face off que eu fiz aqui hoje, portanto, com todos os produtos, tipo, mais barato que eu conseguir encontrar, vou somá-los sem as promoções, ok? Porque provavelmente muitos destes produtos, tipo os da Make Beauty, têm os 10% desconto, os da Look Fantastic também têm desconto com o meu código, mas eu vou pôr, tipo, o somatório aqui do meu full face off de hoje sem descontos, ok? Tipo, se fossem comprar os produtos full size, tipo, sem promoções, sem nada, nos links que eu deixei em baixo, nos sítios mais baratos que encontrei, ficaria um full face off a este valor. A pele está luminosa, este iluminador desta paleta da W7 é excelente, é muito intenso, vocês têm que ter cuidado com isto. O produto das sobrancelhas da Maybelline é ótimo, o da Catrice também ficava bem servido. As paletas Bare All, pá, eu já as testei aqui no canal e acho que são para 2,99 é imbatível. A máscara de pesteiras da Catrice é dos melhores, é o meu produto favorito de todo o vídeo. Os batons da Wet n' Wild não têm, já tiveram o hype que mereciam há uns anos, hoje em dia já ninguém usa, já ninguém fala deles e acho que continuam a ser batons ótimos e teria muito a pena que eles fossem descontinuantes só porque as pessoas se esqueceram deles. Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente como devem calcular o próximo vídeo deste, será, como diz a Sara, salgada em termos de valor. Vou à minha coleção e vou buscar os produtos mais caros que tenho e vou juntá-los todos num full face off. E se tiverem mais ideias de full face off que que queiram ver, digam-me abaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo.